Música Passe errado no cabeça, bem o cu que agora saiu do gol O Wellington pra ficar com ela Renan O passe é batido e o gol GOOOOOOOL Do Guarani Teixeira abre o placar Na bobeada do camisa 8 Moreto O Teixeira soltou o pé pro fundo do gol Tá bonito, tá bacana, 1x0 o Guarani Teixeira Bola do Teixeira, falta marcada Não, apenas lateral pra equipe da Asmi e São Miguel A bola com Moreto A batida pro gol GOOOOOOOL Da Asmi e São Miguel, Moreto O Teixeira ficou na bronca com o arbitragem O árbitro não deu a falta O Teixeira se enroscou na rede Moreto no contra-golpe bateu por cima do carro 1x1, empata São Miguel Faltando 14 e 13 Marcelo, entrega mais atrás com o Kuk Balança lá na ala O Teixeira, a bola do Marcelo Era pro Teixeira, o Richard Se fez o corte, a bola sobra com o Marcelinho O toque pra Juninho, bate no Wellington Vai sair o gol GOOOOOOOL 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 Do Guarani Edelê, 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 Marcelo Balança os cordéis de São Miguel do Oeste Tá bonito, tá bacana 2x1, Guarani Bola enfiada do Marcelo lá no fundo Era pro Teixeira, o Richardson fez o corte Ela sobrou com o Marcelo de novo Que estufou a rede do Wellington E olha o gol de São Miguel GOOOOOOOL GOOOOOOOL De São Miguel Cabeça A batida do cabeça O carro não conseguiu defender Mas foi Pro fundo do gol Empata São Miguel Que banho de água fria Quase, quase que o cabeça bota pra dentro A bola com o Willian Passa errado do Willian Juninho, vamos embora Juninho batida e gol GOOOOOOOL Do Guarani Edelê, 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 edelê Flávio Júnior Bressan Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá dentro 3x2 Passe errado do Willian Chupou bola, Willian Juninho dominou Soltou o pé Pro fundo do gol Cris Jean Teixeira Cris Cris Passou de moto Cris foi embora Passe pra dentro Pra Kuk Pra Cris e Leão Vamos atirar e gol GOOOOOOOL O Guarani Cris 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 beck Passou de moto Cris beck Tabelou com o Kuk E chapou de novo o Cris Pro fundo do gol Tá bonito Tá bacana 4x2 Guarani Faltando 16 e 17 Cris Entrega pra Marcelo Marcelo pra Cris beck Falta no cabeça Pra cima do Kuk Falta marcada É a É a primeira falta Da equipe de São Miguel 4x2 Marcelo vem jogar Na saia do Guarani Marcelo pra Gia batida E o gol GOOOOOOOL Do Guarani GOOOOOOOL 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 Jogaram de falta Toque do Marcelo E o GOOOOOOOL Soltou a bomba Botando pro fundo da rede GIOH Robson Acesa o nome da fera 5x4 5x4 2x2 E para a equipe de Asmi São Miguel Agora tá bonito Tá bacana A bola no fundo Pra Kuk Faz o domínio Kuk Toca pra dentro Pra Teixeira Batindo o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Guarani Sempre ele em Teixeira Defersou o Muratim por ano pro fundo da rede Tá bonito, tá bacana, faltando 15 segundos 6x2 Guarani O Kuki levou pro fundo e deixou o Teixeira na boa Pra estufar os cordéis No fundo do gol do goleiro Wellington Tá bonito, tá bacana, 3 pontos pro Guarani em casa 6x2 no placar Fim de partida, 6x2 pra equipe do Guarani Vitória em casa e tô aqui com ele, Teixeira, autor de dois Boa noite, Teixeira Boa noite, vitória importante A gente sabia que ia ser difícil Um clássico dentro de casa Aí a torcida compareceu, isso que é o mais importante Todo o grupo tá de parabéns Quem entrou, quem não entrou também tá de parabéns Porque a gente é uma família, um grupo Tá todo mundo de parabéns E que venha mais vitórias agora E muito bonito você jogar em casa assim E o ginásio lotado, né Teixeira? É verdade, o São Francisco tá sendo a nossa casa agora Por enquanto, até o Sord parece que vão voltar a jogar lá Mas tá sendo a nossa casa agora A gente tá fazendo, cumprindo o mando de campo Que é o mais importante Que é três pontos Que estão subindo cada vez mais na tabela Agora, a vitória esconde algumas coisas Dois gols Até o segundo foi um gol relâmpago Dois gols que não pode sair, né Teixeira? É verdade, a gente tava comentando no vestiário Que a gente não acabava de fazer o gol E já acabava tomando o gol em seguida Isso aí não pode acontecer A gente trabalhou No segundo tempo voltou mais ligado E conseguiu fazer, ampliar o placar Que é o mais importante pra nossa equipe Cal, vitória importante em casa 6x2 no Clássico Graças a Deus, né A gente tava precisando dar essa sequência Dar esse presente pra torcida também A gente veio de um jogo muito bom lá em Caçador Pena que a bola não entrou Senão o placar poderia ter sido mais elevado Mas muito obrigado pela presença de todo mundo É lindo, coisa linda ver esse ginásio lotado A gente jogando bem e vencendo em casa Era isso que a gente precisava pra dar uma sequência E um embalo no time Eu tava dizendo que hoje tu merecia até fazer o teu, Cal Quase, quase entrou Porra, primeira bola, chutei A bola saiu na lateral A segunda ela sobrou Eu vi que tava sem ninguém Bati por cima O cara conseguiu chegar na hora Infelizmente não saiu, mas vai sair Primeiramente, boa noite, Chico Boa noite, André Boa noite, Julio Prazer imenso Uma alegria estar falando com vocês aí Chico, vitória em casa Ganhar em casa sempre importante Ainda mais um clássico contra a equipe de São Miguel, né Meu Deus do céu, né, André Acho que o pessoal que veio pro ginásio mais uma vez Lotou o São Francisco Acho que mostramos que a nossa casa A casa do Guarani Futsal É o ginásio São Francisco Vamos jogar todos os jogos aqui na primeira fase Com certeza E saíram daqui felizes, né Uma equipe de raça Uma equipe de gara Uma equipe de coração Uma equipe que tem seus amigos Seus familiares Todo mundo torcendo A gente tá muito feliz Crianças no ginásio Com certeza eu acho que esse projeto Que essa gurizada plantou Veio pra ficar E nós estamos aí pra ajudar Era isso que eu ia comentar agora, Chico Há muito tempo não se via uma coisa assim Uma mobilização de toda a sociedade Pra acompanhar os jogos E eu quero ressaltar A importância desse grupo Só de garotos da casa Mostrando que é competitivo também, Chico Com certeza, André Mas o mais importante de tudo É a base, né A gente vai trabalhar Muito com a base Nós temos A partir do mês que vem Já vamos trabalhar as escolinhas Do futsal do Guarani Já temos a equipe dos joguinhos Que vai se apresentar Chaxim nos joguinhos abertos Já está treinando A equipe da Olesc Vai começar a treinar São atletas novos Que vão vir aqui Vão ver essa gurizada Que são de Chaxim Com certeza vão ter um espelho Vão continuar treinando E é isso que a gente quer A gente quer trazer essas crianças Quer trazer essas famílias E quer fazer essa festa bonita Ganhamos dois jogos aqui É claro que também Não vamos ganhar todos Vai ter jogos A gente não vai ganhar Mas até agora Temos que comemorar Temos que aproveitar esse momento Essa gurizada A gente está de parabéns Professor Max e o Diego Estão fazendo um papel fantástico Treinado às 10h Às 11h30 da noite André É só para quem gosta É só para quem quer E não ganhando praticamente nada Então chega a me arrepiar De ver o que esses guris Estão fazendo Para a Chaxim E para a comunidade E eu estou muito feliz De poder estar junto E estar ajudando